Oi meninas e meninos, e hoje vamos pra mais um vídeo, e hoje vai ser o vídeo de resenha de uma paletinha, tá? Que é, deixa eu pegar ela aqui, tá aparecendo assim desse jeito, que eu vou gravar fazendo a maquiagem com vocês, tá? Com ela. Então é essa aqui, ó, essa Swamp Queen, não sei como é que fala, mas tem alguma blogueira, de alguma blogueira em parceria da Tarte, em parceria com alguma blogueira, eu acredito eu, mas a gente vai fazer a maquiagem completa, tá? Então vamos para o vídeo, eu vou passar a base da Ruby Rose, na verdade eu vou passar primeiro, aí eu vou passar a base da Ruby Rose, eu ia passar o Prime, mas eu não vou sair, é só pra gravar vídeo, depois que eu terminar esse vídeo eu vou gravar outro de maquiagem, pro Ano Novo usando paletinhas da China, mas essa aqui, ó, essa base da Ruby Rose, L3, eu vou passar com a esponjinha que eu comprei na 25, ela já tá úmida, e já usei bastante esponjinha, ó, tá bem sujinha, e vou passar aí essa base, minha cor é a L4, tá? Da Ruby Rose. E eu dou batidinhas assim, espalho bem, ó. A cor L3, ela fica, vocês sabem, né, ela fica bem escura pro meu tom de pele, então eu uso a L4, que ela oxida um pouquinho. Eu passei um lip balm antes, tá? Ó, essa base, ó, já dá uma cobertura legal pra gravar vídeo, tá vendo? E daí ela oxida um pouco e fica bem no meu tonzinho mesmo. E eu amei essa esponjinha, gente, se eu soubesse que ela era tão boa, ou eu tinha comprado mais do que duas, eu comprei duas dessas aqui, porque ela é muito baratinha. Passar mais um pouquinho agora na metade do rosto. E a gente vai dando aqui as batidinhas, porque eu acho que essa base, eu gosto mais dela com a esponja. Eu... É... a base antiga, da primeira leva de base que a Ruby Rose fez, era mais líquida. E daí era super fácil de aplicar com o pincel. Mas... É... com a esponja... É... com o pincel essa aqui, eu sinto mais dificuldade. Fica mais marcado, sabe, na... Os risquinhos do pincel. E eu vou passar só isso de base, tá? Não vou passar muita coisa, não. Deixa eu botar um espelho aqui na frente, porque o espelho que me maquiai tá atrás. Daí eu não vou conseguir me enxergar. Tá, deixa eu só dar um acabamentozinho aqui. E pronto. Não vou passar outra camada, porque eu só tô... Só vou gravar esse vídeo aqui, tá? Mas... Preciso até fazer o bolso de novo. Ó, ela já dá uma cobertura boa. Ainda tem um pouquinho de manchinha, mas vocês viram que eu passei bem pouquinho, tá? Se eu quiser uma cobertura maior, é só eu passar ela de novo. Só nas bochechas eu sinto que eu tenho um manchinha. Na verdade, que hoje eu fiz uma limpeza de pele. Daí, por isso que tá meio vermelhinho. Vou usar o corretivo da Naked Skin da Ruby Rose, que esse aqui já acabou. Vou tentar tirar a raspa da raspa, porque esse aqui já era... Ó, não sai mais nada. Essa aqui é a cor L1, tá? Vai agorinha pro vídeo de acabados. Vou já gravar o vídeo de acabados pra... Mostrar ele pra vocês no vídeo de acabados, tá? Mas é a cor L1 da Ruby Rose. E eu, corretivo, vou passar com o pincel Língua de Gato. Porque eu sempre passo o corretivo com Língua de Gato. Tanto faz, tá? Eu tenho esse da Belize, esse aqui eu vou passar com o que já tá mais sujo. Porque... Porque eu tô afim, né? Geralmente isso, gente. É o que eu faço toda vez que eu vou sair. Não importa pra onde seja. Eu passo... Faço essa... Tudo isso aqui. Daí agora, vou passar a... Um pozinho. De sempre, tá? Dá pra assentar o corretivo. Que é o porcelana da Avon. Ele é o mais claro da Avon, tá? Vou ficar bem branca. Mas ele é o mais clarinho. E daí depois eu venho com o meu tom de pele, que é o da Ruby Rose, a cor 3. Dessa coleção aqui, que já está acabando. E daí eu passo... E daí eu passo... Ele já dá uma assentada melhor, assim. No... Ó, só fica mais a minha cor, tá vendo? Depois a gente vai passar o resto, né? Daí agora eu vou passar a sombra. Vou... Não vou usar primer. Então, gente. Vamos lá pra sombra, que é o... O... Principal estrela da resenha. Eu comprei essa paleta no DH Gate. Eu paguei uns 25 reais por ela. Eu achei barato, porque era uma paleta muito difícil de achar. E ela é assim, ó. Ela veio na caixinha, assim. Imita madeira. Tá vendo? Em dourado. Aqui tem alguns dizeres. A composição. Aqui o... Acho que é o nome da mocinha. Não sei. Griff. Não vou nem ousar em falar. Esse nome aí que vocês estão vendo. Daí tem um jacarezinho, tudo certinho. Coisa de cowboy, sabe? E daí ela é assim, ó. Também... Parece ser madeira, mas é papelão. Tem aqui, ó. Da Tarte. Aqui atrás tem alguns dizeres aqui embaixo, pequeno, ó. Parece também ser madeira. O espelhão, tá? O espelhão que ele vem com... Aqui ele tá com adesivo ainda. Tem o nome Tarte aqui embaixo. E as cores... Vou tirar o pincel. Depois eu mostro o pincel pra vocês. Eu vou usar o pincel nessa maquiagem. Ó. As cores são essas. É que vai dar reflexo. Mas eu vou botar bem assim. As cores são essas. Tem alguns tons opacos e alguns cintilantes. Mas não tão cintilantes. Então dá pra usar normalmente. O pincel... Eu não sei se esses grandes aqui são pra contorno. Eu acho que é. Contorno, blush e iluminação, tá? Vou usar pra isso. Vamos ver como é que vai ser. E o pincel vem no plastiquinho. Vou tirar aqui o plástico. E é de... O pincel... É de plástico também, tá? Se ele fosse de madeira. Tem escrito aqui o logo da Tarte. E ele é de plástico. As cerdas dele são como se fossem vermelhas. Marronsa, avermelhadas. Cerdas sintéticas. Pequenininho, mas super útil. Então vamos lá pra sombra. Vamos ver o que eu vou usar. Vou pegar um... Outro pincel. Tá? Vou pegar esse pincel aqui. Ele tá meio sujo. Deixa eu ver se eu pego o outro aqui. Vou pegar esse pincel aqui da Kylie pra usar. Porque vai ser melhor pra marcar o côncavo. E eu vou marcar o côncavo com essa primeira cor que se chama Dogman. Que é essa corzinha aqui, ó. Essa cor que é um terra. Então eu vou marcar. Ele tem um pouquinho de brilho, mas um brilhinho de nada. Só superficial. Saiu no pincel, ó. E eu vou só marcar o côncavo com essa cor. Meu olho ainda tá de psoríase, tá? Não sei se vocês vão notar, mas tá meio... Craquelado assim. Ó. Vou depositar aqui. E marcar o côncavo, tá vendo? Tá vendo? E vou fazendo isso desse lado aqui também, dos dois lados. Só pra marcar o côncavo. Eu sempre gosto de uma sombra mais laranjinha. Eu aprendi num curso que eu fiz da Caterine Hill aqui na minha cidade. Então pra marcar o côncavo eu vou primeiro na sombra laranjinha. A que a gente mais... Assim, a que eu achava que não daria certo pra nada. É a que mais funciona pra iniciar um côncavo. Eu gostei do efeito. Eu gosto do efeito que ela dá depois. Sem primer, tá vendo? Sem primer, marquei o côncavo. Ó. Daí agora eu vou com a sombrinha mais escura. Que é a Manquette. Que é essa aqui de baixo. Esse tonzinho aqui. Vou com a mais escura. Nossa, pigmentada, tá? Pigmentada mesmo, ó. Tá vendo? Só encostei. E vou coisar esse côncavo. Vou escurecer ele. Eu sempre faço como se fosse um gatinho. Eu venho aqui e faço assim, ó. Dou uma subidinha. E depois venho finalizando aqui o côncavo. Pigmentada, tá? Ela não parecia ser tão pigmentada assim no dedo. Mas ela é bem pigmentada. E vamos esfumar isso aqui, né? Daí agora... Gente, eu vou tentar fazer um negócio. Será que vai dar certo? Vou tentar fazer um... Como é que chama aquilo? Cut Cray? Nunca fiz esse negócio. Cut alguma coisa. Nunca fiz. Vou tentar fazer. Não sei se vai dar certo isso ou não. Eu não sei. Apesar de que eu não tenho uma sombra muito assim pra esse efeito. Hum... É, na verdade eu não tenho uma sombra muito pra esse efeito. Não vou fazer dessa vez. Vou tentar fazer depois. Ó, bem esfumadinho. Tá vendo? Escureceu. Ficou bem esfumadinho. Daí agora... Eu vou passar... Hum... Vamos lá, gente. Qual que a gente vai passar? Qual que vamos passar? Tô em dúvida nessas sombras aqui. Eu já passei essa e essa. Vou passar... Essa do meio que é a Sansibã. Bã... Não sei como é que fala. É um meio dourado sem... Sem glitter. E vou usar o pincelzinho, tá? Porque vai ser pra passar no... Na pálpebra mesmo. Gente, sai bastante. Ó esse aqui. Eu passei achando que não ia sair. Não passei primer, tá? Lembrando sempre que eu não passei primer. Ele é um dourado sem brilho. Um dourado não... Gente... Que pincel bom. Amei esse pincel, tá? É a primeira vez que eu tô usando essa paleta. E achei que ficou maravilhoso esse pincel. Amei. Ele é pequenininho, mas ele sai bastante produto. Tô chocada com o pincel. Daí... Eu vou agora... Ó, já deu o efeitinho, tá vendo? Daí eu vou agora... Escurecer um pouquinho de nada esse finalzinho. Vou pegar esse meu pincel aqui da Macrylan. Que é um pincel de detalhe. E vou pegar um mais escuro. Esse Uncomo. Essa cor aqui mais escurinha, tá? Ele é um marrom com um pouquinho de glitter. Mas eu vou pegar ele mesmo assim. Caraca, ele é muito macio também. E daí eu vou fazer um vezinho aqui, ó. Um vezinho. Tá vendo? Pra fora aqui. Só que não escureceu tanto quanto eu queria. Mas eu vou fazer mesmo assim. Vou pegar um outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é mais escuro. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Ó. Vou pegar a outra cor que é o Sip Sip. Sip Sip. É esse aqui, ó. Esse aqui que é um pouquinho mais escuro que esse. Vou passar logo dos dois lados. E depois eu vou esfumar isso. Vou fazer como se fosse um puxadinho, tá vendo? Só um puxadinho aqui, ó. Mas esse puxadinho eu vou esfumar, tá? É só pra ficar no final. Pra dar um efeito mais... Mais profundo, tá? Um efeito de profundidade. Mesma coisa eu vou fazer desse lado que eu já tinha feito. E agora eu vou voltar pro primeiro pincel que eu peguei da Kylie. Esse aqui. E vou esfumar. Ó. Pegou assim e vou esfumando esse aqui. Acho que já deu, gente. Vou deixar assim mesmo. Vou só reforçar o da pálpebra mesmo. Dá uma reforçadinha. É uma cor que dá uma transição legal. E eu amei. Gente, eu amei essa paleta, tá? Não tem primer, tá? Lembrando que ela não... Não tô usando primer nessa maquiagem. Acho que nem precisa eu limpar depois de cima. Que eu gostei muito do degradê que ficou... Do esfumado dela. Gostei muito. Eu não gosto geralmente de paleta que sobe muito aqui, sabe? Mas essa aqui eu gostei. Daí esse pincelzinho aqui. De detalhe eu vou passar o mais escuro... Não. Vou passar o mais clarinho. O primeiro. Aí tô em dúvida. Vou passar esse manquete. Esse mais escuro aqui. Vou passar aqui abaixo, tá? Só pra dar um efeito. Porque dá uma diferençazinha boa, assim. Na maquiagem. Gente, tem um mosquito aqui. Ó. Já dá uma diferença boa, tá vendo? Nesse olho pra esse aqui. E daí eu vou fazer aqui do outro lado também. Só um detalhe. Certo? Aqui deu uma meladinha, tá? De... Eu vou pegar o pincel vassourinha e dar uma... E depois eu vou vir com o pincel... Pincel... A esponjinha só. Só dando a... Olha isso aqui, gente. Que babado. Amei. Daí agora vamos usar o contorno, tá? Vou usar o pincelzinho que eu uso pra contorno de sempre. Que é esse aqui da Macrylan. E vou passar. É o Sweet Tear. Que é esse aqui de cima. Vamos ver se dá certo, né? Eu não sei, porque eu nunca usei ele pra contorno. Vamos ver. Nossa, gente. Ele é lindo. Ele parece com o Roland da Benefit. E ele sai legal no pincel. Olha isso aqui. Pega mais. Gente, eu gostei desse contorno, tá? Tem muito desse contorno, gente. A gente vai passando, né? Pra afinar isso aqui. Vou afinar mais. Daí eu vou dar uma passadinha aqui na testa de mola faca, né? Porque a testa a gente sempre precisa de um... Ó, já vai tirando a brancura que ficou. Vou passar um pouco na papada aqui, né? Porque a minha papada, gata, ela é sensacional. Ó, esse aqui de papada, gente. Muita papada, né? Fazer o que a vida? Então, passei aqui o contorno. Agora eu vou passar o blush. Que é o... Não sei. Dois... Tease... Ting... Hell... Work... Não sei. Esse aqui, ó. Também gostei. Vou passar com o mesmo pincel, tá? O blush. Ele tem glitters. Gente, ele é lindo. Ele é lindo, mas os glitters ficam mais em cima. Mais superficiais, tá? Vou passar aqui, ó. Ficou chinelada? Ficamos chinelada. Mas vamos dar uma esfumada. Pronto, já. Acho que já melhorou. E o iluminador, que eu vou usar deles também. Que é o Gator Wings. Vamos ver se é bom. Bem, ele sai bastante. Gente, que babado. Eu não tinha testado ainda. Olha isso aqui. Tô só depositando. E sai bastante, ó. No pincel. Sai bastante. Gente, que babado. Gostei dos três. Dos três. Do contorno. Olha esse iluminado. Meu Deus. Tô chocada. E eu não paro de passar, né? Porque a gente gosta de quê? De iluminar. Iluminada. Meu Deus do céu. Vou passar aqui agora. Gente, é uma paletinha completíssima, tá? Completíssima. Eu nem sabia que aquilo era um... Um triozinho de... Então é isso, ó. Vou passar o batom agora. Vou usar um... Eu não sei qual. Vamos ver. Vou usar um... Na verdade ainda falta, gente. Ainda falta aqui a sobrancelha. Vou fazer o seguinte. Vou passar aqui o batom. O rímel, que demora um pouquinho mais. E eu volto pra vocês aqui com a maquiagem completa. Tá bom? Vou fazer o rímel, mas eu não colei cílios nem nada disso, né? Vou fazer o seguinte. Gente, faltou eu iluminar abaixo da sobrancelha, tá? Eu vou pegar esse pozinho aqui. O que mesmo que eu usei pra... Sei lá, o corretivo. Vou passar aqui abaixo da sobrancelha. Ó, bem pouquinho. Eu não... E eu não... Corrijo a sobrancelha, tá? Eu não gosto. A sobrancelha já fica mais preta do que ela é. E eu não corrijo. A única coisa que eu faço no pinto, eu não faço nada, gente. A única coisa que eu faço na minha sobrancelha é tirar os pelinhos mesmo quando tá nascendo. E cortar. Só isso. E pronto. Já vou passar o batom e volto aqui, tá? Foi, voltei. Então, passei o batom. O batom que eu passei foi... Gente, tá com ele aqui agora. Esse da Shines, tá? É o arco. Ele ainda não secou. Mas vamos lá pra finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Então, a resenha da paleta, né? Da Tarte. Eu vi agora que era uma paleta que tinha contorno, blush e iluminador. E eu amei. Gente, vocês viram, né? Se vocês verem pra vender... Eu comprei no DH Gate. É o único lugar, assim, que eu vi que ainda tem dessa paleta no DH Gate. Eu acredito que ainda tem. Eu não sei se pelo mesmo preço que eu paguei. Mas é uma paleta que vale muito a pena. Me surpreendeu bastante o contorno, o blush, o iluminador. Principalmente o que geralmente os iluminadores da China têm. Eles são bem compactos. Aí fica até meio difícil de você tirar pra passar. Tem alguns que eu tenho que raspar. Esse aqui não. Esse aqui foi maravilhoso. Ele saiu tudo certinho, gente. Eu amei essa paleta. Indico muito. Não tem cheiro ruim. Não tem cheiro de nada. Ela é pesada. Não passei primer. Vocês viram. Eu não passei primer nessa maquiagem. Então, com o primer, ela fica ainda mais bonita. Fica ainda mais colorida, assim, né? E eu amei o pincel também. Maravilhoso. Super fofo. Dá pra usar super. Vocês viram só não dá pra esfumar. Mas, gente, o pincel vem na paleta, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas, gente, tirando isso, uma paleta maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E eu amei. Vou usar com certeza mais vezes. Eu não tinha testado muito ela ainda. Eu, na verdade, nem tinha me ligado que tinha contorno. O contorno funcionou bem pro meu tanto de pele. Ficou sutil. Parece ser a mesma cor do contorno da Benefit. Não sei. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se o contorno tá por aqui. Não sei onde tá meu contorno da Benefit. Mas, ele já tava mais pra lá de baguidade. Já tava quase falecido. Mas, eu não achei ele aqui. Mas, parece super com o contorno da Benefit. Eu acho que vale muito a pena essa paletinha, gente, da China. O plástico ainda tá aqui, ó. O plástico dela. Eu não tinha usado. Decidi gravar a primeira resenha dela pra vocês. Porque, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena, tá? Super pigmentada. Se vocês verem, podem comprar. Assim, é uma paleta que eu indico. Indico. Eu amei, amei, amei. Não tem... Não é igual a da Tarte. A outra da Tarte pequenininha que eu tenho. Porque a outra da Tarte tem cheiro de baunilha. E essa aqui não tem. Mas, eu amei, gente. Sério mesmo. Me surpreendeu. Muito, muito mesmo. Então, é isso, tá? Super indico pra vocês. Vocês viram aí a pigmentação, ó. Tudo certinho. Tudo pigmentado. Dá pra você... Tem contorno. Tem iluminador. O iluminador ilumina mesmo, tá? Você sai iluminada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.